Fala meus amigos, trazendo mais um videozinho aqui pra vocês, Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos Esses outros cabritos aqui são os últimos a serem soltos, né? Eles estão mais feinhos, né gente? Estão precisando de um cuidado especial E aí a gente separa eles e dá uma ração, uma ração diferente, né? Tem os outros que já vão ali fora, estão aqui bebendo água agora A gente dá uma raçãozinha pra eles, dá um milho, dá uma algaroba Dá um farelo com xerém de milho, pra ir mantendo até quando chover, né pessoal? Porque se não ajudar, vão morrer Porque a seca tá grande, né? Então a gente fornece uma alimentaçãozinha no coxo Depois solta aqui, eles bebem a aguinha deles E aqui eles vão aí pro meio da caatinga Aí eles vão procurar a folha de barauna que tá caindo A favela tá caindo uma folha também por conta da falta de água Então ela já tá expulsando algumas folhas, tá caindo Tem o umbuzeiro também que já tá caindo um umbu Que tudo isso é alimentação pra eles Eles bebem a aguinha E aí eles passam o dia Agora na caatinga Estávamos colocando ele dentro da roça Só que a algaroba acabou, não tá caindo mais a algaroba Agora a gente tá soltando eles diretamente pra caatinga E fornecendo uma raçãozinha Pros maiores, a gente tá dando apenas um milho Pra esses menores, a gente dá um milho da algaroba Entre outros, farelo Olha o farelo também Olha o Cirilo, vem chegando aqui Meu amigo Cirilo Esse cara é um fenômeno Tá tudo jóia, Cirilo? Tá tudo ok? Tá bom demais então Manda um alô aí pros inscritos Daquele outro vídeo Eles ficaram pedindo pra você mandar um alô Nunca mais fiz outro vídeo com você Aí agora eles estão pedindo Diga Cirilo Oi? Eu também vou levar esse baldo aqui cheio de água pra lá Já coloquei pros animais Hein Cirilo? Manda, pode passar Manda um alô pro povo aí O povo tudo doido pra mandar presente pra você Mas você não quer Presente? Não manda? Pois você vai ver como vai ter alguém aqui Que vai mandar um presente pra você Você vai ver Se alguém não vai mandar Pessoal Todo mundo ficou empolgado Que você ia sair nos vídeos Aí pessoal Vocês viram né Cirilo Como ele é Meio envergonhado Tímido Ele é desse jeito pessoal É Sempre criado aqui na Na roça Sem ter muito contato com a civilização Hoje sim né Tem mais um contato Mas antigamente Tempo deles criança Ele é bem mais velho já do que eu E Não tinha tanta facilidade As facilidades que tem hoje Não tinha Então ele Foi criado dessa forma A gente respeita Gosta dele pra caramba Nos dá uma ajuda Ajuda aqui Ajuda minha mãe É quem carrega água pra Pra mãe molhar as plantas dela Né E a gente dá uma Uma ajuda a ele também Ele fica daqui Pra casa do meu tio Meu tio Zé de Cícero Né E aí eles ficam A gente Solta cada prosa É porque eu não filmo pra vocês Mas Cirilo é cheio de Por trás das câmeras Cirilo é outra pessoa Aí quando vem O negócio de celular Ele fica mais envergonhado Fica tímido Né Tem o Tem o número do meu WhatsApp aqui embaixo Também Pessoal que quiser falar comigo Pode tá falando comigo aí Quem quiser mandar uma mensagem Né De voz pra Cirilo Depois eu mostro a ele Pra ele ver que realmente As pessoas estão comentando Né Cirilo ele não sabe ler Ele Ele apenas Né Não sabe ler Não sabe escrever Conversa normal Como qualquer outra pessoa Mas não sabe Então Manda uma mensagem de voz aí No meu WhatsApp Que na oportunidade Eu tô mostrando a ele Porque Teve outro vídeo Que eu postei de Cirilo Né pessoal E E E o pessoal comentando Manda um abraço pro Cirilo Eu tô falando de tal lugar Só que as vezes eu falando As vezes ele não acredita Que eu No que eu tô falando Então manda uma mensagem de voz No celular aí No meu WhatsApp Que eu É No dia que eu Que eu Que ele tiver aqui Que chegarem as mensagens Eu estarei mostrando As mensagens pra ele E aí Eu acho que ele vai ficar bem feliz Eu acho que ele vai gostar Do pessoal De vocês aí Meus inscritos Mandando aquele alô Pra Cirilo Beleza gente Então obrigado mesmo A você que assistiu o vídeo Até o final Que Jesus abençoe Cada um de vocês E tamo junto Vamos fazer o canal Continuar a crescer Né Passamos aí Os 24 mil inscritos Graças a Deus E vamos que vamos E vamos Vamos lá.